Qual o seu maior sonho? O que você ainda quer realizar? Todos nós nascemos com a possibilidade de sonhar e realizar. Porque a vida humana traz em si um grande potencial. O potencial de crescer, de se desenvolver, o potencial de ser feliz, de amar e de encontrar um jeito de realizar desejos e sonhos. Pode ser o sonho de brincar, de estudar ou de escolher uma profissão. Muitos sonham com um mundo de fantasia. Outros pensam em ser bombeiros ou sonham em ver o mar. Alguns querem ser astronautas. Mas nem todos vão continuar sonhando. Porque faltou afeto, estímulos e o cuidado de uma família. Faltou o básico, o direito ao amor. Para essas crianças e adolescentes, até dói sonhar. Muitos sentem que não merecem e que não podem confiar em ninguém. Ou se acham culpados pelo abandono e por estarem ali sozinhos. Então, desistem. E seguem lutando para sobreviver, nas condições mais difíceis. Alguns nem conseguem mais chorar. Quem dirá abraçar? Ou ser abraçado? Qualquer aproximação pode ser uma grande ameaça. Uma porta aberta para a dor. E tudo isso porque não tiveram um abraço, uma brincadeira com os primos nas férias. Não tiveram o beijo de boa noite, nem ajuda carinhosa para fazer a lição de casa. Não tinham nem pai, nem mãe, esperando na porta da escola. Pequenos acontecimentos, tão comuns em uma família e tão caros para quem não pôde contar com ela. Nós somos o Instituto Geração Amanhã. Uma organização sem fins lucrativos, que luta pelo direito de toda criança e adolescente viver em família. Seja pelo acolhimento familiar, quando a situação ainda precisa de um tempo para ser resolvida, ou pela via da adoção, quando se esgotaram todas as possibilidades de retorno à família. O que não podemos mais é deixar crianças e adolescentes invisíveis, incontáveis, infelizes. Nós, enquanto sociedade que não age, estamos roubando dessas crianças o que mais nos identifica como humanos. O direito de sonhar, de amar e realizar o seu potencial. Precisamos agir hoje, agora, para salvar a geração do amanhã. Porque para o mundo, podemos ser só uma gotinha no oceano da vida. Mas para aquela criança ou adolescente, nós seremos um mar de oportunidades que devolveu o seu direito de sonhar. Venha com a gente. Venha com a gente.